O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, deve divulgar nesta sexta-feira o resultado da justificativa de ausência e da solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022. Foram registradas 1.949.448 solicitações de isenção da taxa de inscrição para o exame. Os resultados vão estar disponíveis na internet no site enem.inep.gov.br. O concurso 2.474 da Mega Sena, acumulada, deve pagar neste sábado um prêmio estimado de R$ 8.500.000 para quem acertar os seis números. O sorteio será às 8 da noite no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O Conselho Curador do FGTS aprovou a ampliação de 3 para 12 o total de parcelas em atraso que poderão ser renegociadas junto ao sistema financeiro da habitação com o uso dos recursos do FGTS do trabalhador. A mudança vale até 31 de dezembro de 2022 e tem como finalidade amenizar os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 no orçamento doméstico da população. Cerca de 40 mil famílias devem ser beneficiadas, podendo utilizar recursos depositados no FGTS para colocar suas prestações da casa própria em dia. Outras informações no site trabalho.gov.br Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. É notícia em dois minutos.